Cuidado garota Dizem que não presto, sou galinha e que não valho nada Só porque eu vou pra balada e cada noite é uma na minha estrada O cowboy da madrugada e a noite o rei da mulherada Cerveja na veia, viola afinada, de noite bordo esporte e calça apertada A noite cuidado garota, o rei da mulherada Então chega mais perto, cante comigo André St. Lucas faz a festa até de manhã Quero ouvir o grito da galera e a palma na mão Cuidado garota, sou um trem fora da linha, eu posso te pegar Não se iluda comigo, não conhece o meu instinto, eu posso te conquistar Elas dizem que não presto, sou galinha e que não valho nada Só porque eu vou pra balada e cada noite é uma na minha estrada O cowboy da madrugada e a noite o rei da mulherada Cerveja na veia, viola afinada, de noite bordo esporte e calça apertada A noite cuidado garota, o rei da mulherada Então chega mais perto, cante comigo André St. Lucas faz a festa até de manhã Quero ouvir o grito da galera e a palma na mão Quero ouvir o grito da galera e a palma na mão Quero ouvir o grito da galera E a palma na mão